Olha, você não pode perder o sétimo encontro de Economia Solidária, que é uma excelente oportunidade de descobrir novos conceitos de arte e cultura em campos. Os expositores oferecem beleza, cultura e muitas oportunidades de negócio. Na busca por um mundo mais humano e sustentável, muita leveza. São ideias que movimentam o corpo e a mente, preservando a natureza e gerando renda para diversas famílias. Os estandes têm até espaços exclusivos para as incubadoras de projetos. De prática, a gente tem o desidratador solar, a composteira, o eco-brite, o fletador, que aproveita a garrafa PET, dá para fazer vassouras, o pessoal usa para fazer varal. O desidratador tem um... ele dá para desidratar temperos, frutas, vários materiais e tem um valor de mercado bom, então a pessoa pode, além de consumir, pode ser vendido no mercado. A arquitetura marcante da Vila Maria, endereço referência em arte e cultura, teve jardins repletos de surpresas. Os expositores vieram de todas as partes da cidade. As herandas populares, muita experiência unindo as artesãs. Esse festival é 100% sustentável, a gente, todo mundo se preocupando com a responsabilidade, né, de tudo reciclável, então esse festival está juntando todos esses segmentos. Nos caminhos do sétimo encontro de economia solidária, a criatividade é o combustível que move bons negócios. Algumas ideias não conhecem fronteiras e buscam horizontes cada vez mais distantes de campos. Com quase 50 anos de serviços prestados, a antiga senhora sobre rodas agora conduz cargas alinhadas com modernos conceitos. As peças são de reciclagem têxtil. O jeans usado, que saiu das passarelas da moda, vira uma infinidade de bolsas e acessórios. O estilo é repleto de ousadia. Dá para empreender fazendo bem para o planeta, em primeiro lugar. Gastando menos, valorizando o que a gente tem, o que a gente tem em casa. Tirando aquilo que é lixo e transformando em luxo, que é o que a gente tenta fazer. E ainda levando arte, que aqui a gente traz obras de arte, como Alfredo Volpe, Tarsila do Amaral, Frida Kahlo, que é a nossa grande musa inspiradora dessa Kombi aqui, né. As oportunidades de empoderamento estão no foco das atenções. O alcance social vai muito além dos muros e portões. Se relaciona com saúde, se relaciona com bem-estar, se relaciona com uma pessoa cada vez mais feliz. Então, e daí a importância da própria economia solidária. E tudo isso tem a ver com a UENF. Praticidade, bom gosto e harmonia tornam a vida simples, com marcas exclusivas dos campistas. Professora aposentada, dona Regina, de 73 anos, Descobriu que o talento vai além das salas de aula. Trabalhando com a mão, eu estou trabalhando com o coração. E participo de todas as atividades que tem aqui em campus e até fora de campus, com o meu artesanato, porque parada eu não posso ficar. Com os meus 73 anos, parei e vou ficar velha. Mas eu não sou velha, eu ainda sou muito gatinha ainda. Olha, o sétimo encontro de economia solidária de campus acontece até domingo na Vila Maria, que fica na Praça do Liceu. A entrada é de graça. Uma excelente oportunidade para você prestigiar os artesãos aqui da nossa cidade, ajudar a economia da cidade, presentear uma pessoa com artesanato. Olha que presente mais gostoso de se receber do que um artesanato. Olha, é até sábado, tá? Só retificando, é até sábado, tá? Esse evento na Vila Maria, na Praça do Liceu.